Filhas de Gugu Liberato chegam ao Brasil para homenagem após o ano da morte do pai. Veja a notícia logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal O Voo da Coruja. Bem, primeiramente eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua inscrição, agradecer o seu like, agradecer o seu comentário. Pedir a você que ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, faça a sua inscrição, venha fazer parte dessa grande família. Chegamos hoje, dia 13 de novembro de 2020, a 160 mil inscritos e inscritas. Portanto, a sua presença aqui conosco muito vai nos honrar, tá bem? Dito isso, vamos lá para a matéria sugerida para este vídeo. Pois bem, quem me acompanha já há algum tempo, aqui no canal O Voo da Coruja, sabe que eu trato do caso Gugu Liberato desde o início, desde o dia 20 de novembro de 2019. E uma das coisas que me chamam a atenção é o fato do que verdadeiramente aconteceu com o Gugu Liberato naquele fatídico dia, não ter sido ainda esclarecido de uma forma definitiva, de uma forma convincente, pelo menos para mim e para um bom número de pessoas. Mas eu vou dar a notícia aqui, agora, né, sobre as filhas, a chegada das filhas do Gugu Liberato ao Brasil para a homenagem ao pai, tendo em vista que vai completar um ano da morte do Gugu Liberato. Portanto, as gêmeas chegaram ao Brasil, a notícia está no site gente.ig.com.br E a matéria diz o seguinte, Marina e Sofia Liberato, as filhas gêmeas de Gugu, chegaram ao Brasil para uma homenagem que será feita ao apresentador um ano após a morte dele. As adolescentes pousaram na última quinta-feira, dia 12, no caso, ontem. Hoje, o dia que eu gravo o vídeo, é o dia 13 de novembro de 2020, vindas dos Estados Unidos, onde vivem com a mãe e o irmão. O filho mais velho, João Augusto, deve ir ao país na próxima semana. Segundo o UOL, acontecerá uma homenagem a Gugu Liberato no dia em que a morte do apresentador completa um ano. O comunicador morreu após sofrer um acidente doméstico. Desde então, Rosemíria começou uma briga judicial para ser reconhecida como viúva de Gugu. E o chefe de cozinha, Tiago Salvatico, também surgiu alegando que tinha uma união estável com o ex-funcionário da Record. Pois bem, eu quero fazer algumas observações aqui com relação a essa notícia. Primeiro, as gêmeas, a Sofia e a Marina, elas chegaram ao Brasil ontem, dia 12 de novembro de 2020. O João Augusto vai viajar também para o Brasil. Para essa homenagem de um ano da morte do pai. Mas o que me chama a atenção nesse caso é justamente o motivo da morte do Gugu Liberato. Aqui, o próprio site diz aqui que foi um acidente doméstico. Mas tem algumas coisas, algumas pontas soltas, algumas perguntas que não foram respondidas. Pelo menos para mim e para um grupo de pessoas, essas respostas ainda não foram dadas. Lembremos que o Roberto Cabrini foi impedido de entrar na mansão. Ele que é um excelente repórter investigativo. Ele foi impedido e o próprio Cabrini disse depois. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Se você pegar essa fala do Cabrini e o que foi dito pelo Coronel Telhada, Coronel Telhada que foi a segurança particular de Gugu Liberato por 15 anos, Coronel Telhada disse que essa versão apresentada de que o Gugu Liberato chegou em casa de viagem e foi até o sótão para poder consertar o ar-condicionado. Não procede. E de lá ele teria caído do drywall. E, enfim, o Coronel Telhada disse que não procede. Não é essa a verdade. Então, se você junta a fala do Coronel Telhada com a fala do Cabrini, você vê mais a entrevista que foi concedida pelo ex-dominor, o Marcelo. E aí você vai vendo algumas coisas, alguns fatos e você vê que as peças não se encaixam. Pelo menos até agora não ficou claro muito bem o que aconteceu com o Gugu Liberato. Então, a gente vai ficar batendo nessa tecla, vai ficar trazendo as notícias. Às vezes, vocês têm muita gente que, inclusive, veio para o canal porque estava acompanhando e está acompanhando esse caso do Gugu Liberato. Tem, paralelamente ao que aconteceu com ele, que o levou a perder a vida, embora, abrindo parênteses aqui, há quem acredite que ele esteja vivo, que o Gugu ainda está vivo em algum lugar aí do planeta, alguma ilha paradisíaca. Tem gente que defende essa tese. Eu não acredito nisso, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, paralelamente tem a questão, a briga pela herança, como eu li, inclusive, aqui na matéria. A Rosemiria está na disputa pela herança, pedindo reconhecimento de união estável, que ela venha a ser reconhecida como a viúva do Gugu Liberato. E entrou também na história o Tiago Salvatico, dizendo que teve uma união estável. Inclusive, havia um processo na justiça, processo até robusto, com cerca de 100 laudas. Enfim, mas depois desistiu e já disse que a qualquer momento ele pode retornar com o processo. Vira e mexe, ele põe uma foto, um vídeo lá no Instagram dele. Enfim, e o caso vai seguindo aí. É sempre uma novidade, aparece alguma coisa, mas estamos aqui na expectativa. E, volto a dizer, eu como policial de formação, o que me interessa é o lado investigativo. É a parte do que realmente aconteceu com o Gugu Liberato. Embora aí a parte da herança envolva direito de família, e é uma área que eu gosto também. É a área do direito. E, enfim. Pois é, gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês e pedir, coloquem a opinião de vocês. Deixem um comentário falando o que você pensa. Você acredita que o que aconteceu com o Gugu Liberato foi realmente um acidente doméstico? Tem alguma coisa por trás disso? Você acha que a Rosemirian tem direito à herança? Que ela deve ser considerada como sendo a viúva do Gugu Liberato? Deixe aí sua opinião, tá bem? Porque é muito importante aqui pra gente. No mais, a gente retorna a qualquer momento com notícias e informações pra vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.